Portanto, o Brasil, Amanda, está numa encruzilhada. Se esse nome não continuar governando, o Brasil vai definhar. O Brasil vai virar uma plataforma exportadora de produtos primários e compradora de produtos industrializados. Vai haver um processo de dilaceramento social, um processo de defiamento social. E, evidentemente, atendendo os interesses dos monopólios. Então, nós vamos ter que conter isso, barrar e reconstruir um projeto nacional, democrático, popular, antineoliberal. E, para isso, Amanda, é uma luta, é um enfrentamento. Onde vamos fazer isso só? Nós temos que fazer isso com o voto e com a rua. Nós temos que fazer isso com mobilização popular. Nós temos que fazer isso com os movimentos populares, com os sindicatos, com os partidos de esquerda, com a intelectualidade, com os educadores, com os profissionais de saúde. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto